Queremos acolher com muita alegria, com muito entusiasmo, devoção e piedade um dos maiores evangelizadores do território nacional, Frei Gilson, que está aqui na Catedral Diocesana de Apucarana. A Catedral completou 80 anos de instalação no dia da Imaculada Conceição e agora o Frei Gilson dá um verdadeiro presente para toda a comunidade diocesana. Seja bem-vindo, Frei, ao canal oficial da Diocese de Apucarana, DATV. É uma grande alegria, uma grande satisfação tê-lo conosco. Oi, padre. Que alegria, que alegria estar aqui nessa festa que o senhor acaba de mencionar. Primeira vez que eu estou aqui, a convite de Dom Carlos. E olha, eu estou muito feliz, muito realizado. Deu para sentir o calor do povo, o fervor das pessoas. Deu para sentir a experiência dessa missa tão profunda, dedicada à Virgem de Lourdes. Muito especial. Estou muito feliz de estar aqui. Frei, o nosso bispo está valorizando bastante a devoção à padroeira da Diocese, Nossa Senhora de Lourdes. Tivemos recentemente a reinauguração de um parque temático eco-religioso com a réplica da gruta lá de Lourdes. E essa devoção está se expandindo cada vez mais. E o senhor vem e dá essa força, esse impulso do Espírito Santo, todo dia 11, a missa devocional à Nossa Senhora de Lourdes. O senhor ficou emocionado quando viu essa multidão calorosa de fé. Que mensagem para os devotos da Mãe de Lourdes, Mãe de Apucarana, o senhor transmite para também todos os nossos diocesanos? Olha, eu vejo que a aparição de Lourdes, uma das mais importantes que o mundo já recebeu mensagens de Nossa Senhora. Então, eu acho isso extraordinário, ver um povo que está despertando para uma mensagem que aconteceu anos atrás. Mas a verdade é o seguinte, que as mensagens continuam reais e continuam atuais. Então, o que Nossa Senhora falou em 1800 e alguma coisa, ela continua atual para o dia de hoje. E quão forte é a aparição de Lourdes, oração, penitência, oração pelos pecadores e várias outras coisas que estão envolvidas nessa aparição. Então, a diocese de Apucarana traz ela como padroeira e o Dom Carlos foi muito inspirado por Deus. Isso é muito bom quando vem de um bispo, isso cria uma força muito maior, é a autoridade máxima dessa diocese. E ele entendeu que essa devoção pode converter pessoas, que essa devoção pode curar, pode libertar pessoas. Então, essa diocese está no caminho certo. O caminho certo é da oração, o caminho certo é da penitência, o caminho certo é do rosário. Que bonito, começa a missa com o terço e todo mundo participando em procissão. Então, essa diocese está no caminho certo. Isso é muito bom. Eu gostaria que o senhor fizesse a divulgação dessa missa, convidando todos que acompanham a DATV, para que venham prestigiar, para que venham participar com todo o ardor, com toda a devoção, todo dia 11, às 7 da noite, aqui na Catedral de Ocesana. Meus queridos, eu faço esse convite para você. Olha, eu fiz a experiência e digo para você, vale muito a pena. Todo dia 11, você marcar aí na sua agenda e vir participar na Catedral de Apucarana, uma missa em devoção à Nossa Senhora de Lourdes, com a aprovação do Bispo de Ocesano, com a liturgia toda própria de Nossa Senhora de Lourdes, com terço, com procissão, com benção do Santíssimo. Olha, vale muito a pena. Eu tenho certeza que as pessoas que estão participando, não importa o padre que seja, elas estão recebendo graças da Virgem Santíssima. Que Deus te abençoe, que você aproveite este momento de graça que está acontecendo aqui em Apucarana. Dia 4 de fevereiro vai acontecer a 5ª Romaria de Ocesana de Nossa Senhora de Lourdes. Toda a diocese reunida, em comunhão com o Bispo, unidos aqui, junto com o Bispo, rezando e pedindo a intercessão da Mãe de Lourdes. Gente, momento de fé, momento de fé. Eu digo para vocês, unam-se ao Bispo de vocês. Onde está o Bispo está a igreja. Unam-se, unam-se, unam-se em fé. É muito bonito, padre, ver as devoções marianas pelo mundo. Eu vou falar de três, né, que eu vi recentemente. Eu estive recentemente em Belém do Pará, vendo o Sírio de Nazaré, uma explosão de fé à Virgem Maria. Estive há pouco tempo em Fátima e ver todos os dias o povo ali rezando o terço e saindo em processão. É uma explosão de fé. E olha aqui, em Apucarana, a mesma coisa está acontecendo. Ou seja, movimentos de fé, movimentos de devoção à Virgem Santíssima. No final de tudo, meu Imaculado Coração vai triunfar. E a gente já começa a ver traços de vitória do povo de Deus da Virgem Santíssima. Olha aí, minha gente, encontraram então um canal, um canal de fé, um canal de devoção. Um canal onde com certeza você vai encontrar santas missas maravilhosas. Onde você vai encontrar essa missa todo dia 11. Está vendo aí já uma programação para você, todo dia 11, missa em devoção à Nossa Senhora de Lourdes. Fora outras programações. Então se inscreva no canal, faça parte. E se você gostar, divulgue para mais pessoas. A sua benção. Deus abençoe a todos. Obrigado, padre, pelo carinho. Obrigado pela acolhida. E espero um dia retornar a esta diocese. Muito obrigado, Frei Gilson. A você que acompanha a programação da DATV. Se você gosta do Frei Gilson, não deixe de se inscrever. E também acompanhar as redes sociais, o canal do Frei Gilson, em todas aí os meios de comunicação social. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.